1 1 Tu sabe qual o nome daquele jogo onde você tem que resolver problemas matemáticos e fudir de uma tartaruga gigante? Não, cara. Qual? O Bouncer's Basics 2 Eggman 3 4 Oh, hi Bem-vindo à minha casa escola Ah, enquanto você me dava boas-vindas, eu já catei todos os cadernos 5 4 mais 4 4 mais 4 Olha pra mim 5 Acertou 4 mais 5 24 Acertou, miserável 7 com 7 7 7 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 10 15 5